Música Olá, seja bem-vindo ao programa Giro na Câmara. A partir de agora você confere um resumo dos atos do Poder Legislativo Municipal. Começamos essa edição falando de prestação de contas. Entre as novidades anunciadas pelo governo do Estado está a duplicação da rodovia 469. Durante a prestação de contas na Câmara de Vereadores de Foz, lideranças do governo estadual fizeram um anúncio oficial. A tão esperada duplicação da rodovia 469. Uma obra importante que o governador já autorizou a confecção do projeto e a sua execução. O encontro serviu para a prestação de contas sobre os serviços realizados pelo Estado em Foz este ano. Representantes do Legislativo e do Executivo receberam o vice-governador do Paraná, Darcipiana, e os deputados estaduais, Rusem Bacri e Soldado Fruite. O ato público faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo governo do Paraná como forma de dar transparência, mostrando a população onde estão sendo investidos recursos públicos em obras e projetos no município de Foz do Iguaçu. Com certeza a gente tem que agradecer o governador Ratinho Júnior, ao vice-governador Darcipiana, e também a parceria do governo do Estado que está fazendo essa diferença em Foz do Iguaçu. Há tantos anos que Foz do Iguaçu não recebia essa parceria do governo do Estado como está recebendo hoje. Esse anúncio é importantíssimo para a cidade e dizer que a cidade recebe de braços abertos toda a equipe do governo do Estado do Paraná, que é Ratinho Júnior. Entre os investimentos em obras estruturantes mencionadas e já em andamento, a construção da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, e a construção em fase final do viaduto no entroncamento da BR-277 com a Avenida Costa e Silva. Ambos os projetos somam para melhorar a estrutura oferecida aos moradores de Foz, mas também aos turistas. E por falar em turismo, além do grande anúncio da duplicação da rodovia das Cataratas, um outro investimento foi com relação ao aumento da pista do aeroporto. Com a ampliação dos 60 metros, dos 600 metros da pista, vai permitir a curto espaço de tempo, que já está em construção, ou seja, a atitude já foi tomada, o governo já assumiu o compromisso de colocar esses recursos, para que a gente possa receber voos internacionais, ou seja, a Foz do Iguaçu, logo na sequência disso, vai passar a ser o primeiro receptivo de gente que vem de fora do país, ou seja, dos turistas internacionais. Bacri e Piana também anunciaram uma emenda conjunta para a aquisição de um aparelho de ressonância para Foz. Entre os assuntos abordados, esteve a conquista de recursos para o hospital municipal e para o custeio da saúde. A gente até comenta que Foz do Iguaçu é uma cidade que se diferencia de todos os outros municípios. Nós moramos numa triplice fronteira e há inúmeras situações a ser resolvidas, então não consegue caminhar sem a ajuda do Estado, isso é claro para nós. Por isso que existe essa harmonia entre a Câmara de Vereadores, Deputados, Executivo, Prefeito, essa harmonia para a gente trabalhar pela população de Foz do Iguaçu, para que realmente tenha um resultado melhor, que é isso que a população espera do governo, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Também foram mencionadas emendas para infraestrutura em Foz com pavimentação e fortalecimento das escolas, a criação de leis para beneficiar os microempresários. Sobre os pedágios, a concessão vence em 2021, mas deve ser novamente licitada com foco na economia. Dos 2.800 quilômetros de rodovia, 1.600 foram incluídos no pacote do governo federal, o que deve permitir uma redução acentuada no preço, de 40% a 50% do valor pago hoje. Isso está acontecendo porque nós temos uma política de relacionamento muito estreito entre o governo Ratinho Júnior e o governo Bolsonaro. Propiciou esse acordo com o Itaipu, as obras já andando, investimentos significativos. E paralelamente a isso, trabalhamos no dia a dia da população da Foz do Iguaçu, qual seja na qualidade de vida. O ambiente político favorável da boa relação de Foz por meio dos poderes executivo e legislativo com o governo do Estado, também foi um dos destaques da União Conjunta em prol de conquistas para a cidade. O governo do Estado está tendo um olhar de investimento, está tendo um olhar de ver estrategicamente o Estado do Paraná e Foz dentro dessa estratégia de desenvolvimento. Então, eu enxergo com muita esperança, com muita alegria, os investimentos que o governo está anunciando, o governo do Estado, através do governador Ratinho Júnior, do vice-governador da Cipiana, em Foz do Iguaçu. Estamos muito contentes, principalmente com a construção do viaduto, que está em ritmo acelerado, agora a construção da segunda ponte, que liga o Brasil ao Paraguai, e principalmente esses investimentos no governo do Estado aqui. Nós sabemos que o nosso município precisa muito desses investimentos e principalmente agora essa emenda, esse investimento na unidade de saúde da Vila Holanda, que aquela unidade precisa de uma reforma, mas antes precisa regularizar a documentação ali, que é a do Estado. Então, nós estamos muito contentes com essas emendas e esperamos cada vez mais que o Estado e os deputados investam em Foz do Iguaçu. Ainda falando sobre prestação de contas, a Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu também apresentou o relatório do quadrimestre. Entre os assuntos enfatizados, o aumento significativo da atenção básica. As contas do quadrimestre com relação à saúde foram apresentadas numa audiência pública no plenário da Câmara. O ato foi acompanhado por gestores e colaboradores da saúde e pelos vereadores. A área de cobertura da atenção básica aumentou de 56% para 76%. Além disso, com relação às equipes de saúde da família, o aumento foi de 32% para 48%. O secretário de saúde falou sobre a evolução na redução da fila de espera para especialidades, exames médicos e cirurgias eletivas. Um dos destaques apresentados, sem dúvida nenhuma, é o resultado de um esforço conjunto. Eu destaco aqui, por exemplo, o zeramento da fila de ecografia obstétrica. Nós estamos em um processo de trabalho bem rápido para terminar qualquer processo de fila de ecografia transvaginal, de articulação, de abdômen total. Estamos trabalhando muito para diminuir a fila de endoscopia, enfim, trabalhando forte nesse sentido. Após audiência, os vereadores fizeram suas avaliações sobre a prestação de contas. É trazer aos vereadores os dados dos trabalhos realizados nos últimos quatro meses. Com base nisso, nós fazemos um comparativo, desde o início dessa legislatura, do trabalho realizado num todo. Estamos pedindo o reforço na ouvidoria, para que a população use e utilize cada vez mais esse canal de reclamações das questões da saúde junto ao município e também políticas públicas de prevenção, principalmente em relação ao suicídio. Então, a nossa avaliação é, muito tem que se fazer, em especial a questão do atendimento junto às unidades de base de saúde, que representou aqui 70% praticamente do atendimento do UPA, pessoas que podiam ser atendidas de unidades de base de saúde. Então, o que está sendo feito, de repente, para motivar as pessoas e conscientizar a melhoria do atendimento da unidade de base de saúde? Está faltando estrutura? Temos que melhorar. Não tem equipe? Temos que compor equipe. Uma das propostas foi que se melhore esse atendimento, que se reduza essas filas com agendamentos, enfim, que a população seja atendida hoje, se é possível fazer no particular. Por que não fazer pelo SUS? Porque o SUS, o modelo é referência mundial. Os protocolos são referência, mas ele vai muito do financiamento e da gestão. Então, a gente precisa de uma boa gestão, um bom financiamento para que o SUS realmente dê as respostas necessárias que a sociedade precisa. É uma avaliação positiva, é isso que a Secretaria de Saúde tem que mostrar, as realidades que estão acontecendo na cidade. E por isso que eles vieram mostrar aí. Tem algumas coisas positivas, tem algumas coisas que tem que fazer alguns ajustes. E por isso que vieram prestar esse dia, em especial, à Secretaria de Saúde. Não só a questão da saúde do município, mas também agora nós temos uma epidemia anunciada, que é a epidemia da dengue. Nós estamos aí com vários índices dizendo que teremos problemas graves. Sou representante do comitê da dengue, aqui como representante da Câmara, no comitê municipal da dengue. Estivemos reunidos com toda a equipe que está à frente desse debate. E o que nos foi apresentado, o relatório, foi muito preocupante. É fundamental que os vereadores participem, que os vereadores acompanhem, que os vereadores opinem, elogiem ou critiquem, mas opinem, participem. Porque a opinião do vereador, ela vai dizer muito para nós, nós estamos no caminho certo, nós temos que alterar qualquer erro, qualquer rumo. Então, toda crítica, num bom nível, ela é bem-vinda, ela é levada em conta para poder ser caminhada a tua vaga. E também o elogio e a parceria que a Câmara de Vereadores sempre tem feito com a Sônia de Foz do Iguaçu. A Comissão Especial da Câmara, que analisou a situação dos alagamentos, apresentou o relatório final. Confira quais foram os principais pontos enfatizados. A Comissão Especial da Câmara, que analisou a situação e apontou as principais medidas contra os alagamentos em Foz, apresentou o relatório final nesta terça-feira, dia 1º de outubro. O relatório é essencial para a tomada de decisões dos investimentos realizados e apontou todo o trabalho realizado pela Comissão, em conjunto com o Poder Executivo, a Associação dos Engenheiros Ambientais, Foz Habita, Secretarias de Obras e Meio Ambiente, Itaipu, Sanepar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Entre os trabalhos, estudos de casos, mapeamentos e visitas aos locais para análise e acompanhamento das obras. Isso já está acontecendo. Isso são obras que já estão acontecendo. Não são obras que vão acontecer ou têm uma previsão. Já são obras que foram licitadas, já estão acontecendo e a gente pede que todas as pessoas possam estar acompanhando esse trabalho da Comissão de Alagamentos. Um mapeamento realizado pela Defesa Civil constatou 35 pontos críticos de alagamentos em Foz do Iguaçu. Os principais são no Jardim São Luís, Jardim Canadá e também na região do Porto Meira. Isso se deve a construções em cima de áreas consideradas de nascente e também casas localizadas bem próximas a rios e córregos. A comissão destacou o empenho para resolver o problema e a importância do trabalho conjunto, com destaque para ações concretas pelo atual governo. Um trabalho positivo que já está investindo 30 milhões de reais em obras e projetos estruturais na cidade. O projeto para financiamento teve aprovação da Câmara. São obras já em etapa final de execução e outras ainda no início, que devem em breve trazer um grande impacto para amenizar ou solucionar os problemas na cidade. Todos os lotamentos, antes de serem autorizados, liberados pelo município, têm que ter toda a infraestrutura e um estudo do impacto ambiental. Então, no passado não aconteceu e hoje o resultado está aí, esses alagamentos, essas enchentes. E o Poder Público tem que buscar essas soluções e a Câmara é a parceira. Então, o relatório, nessas visitas, nós verificamos o início e o andamento de várias obras, diferentemente do passado e isso vem amenizar, mas não resolve. O problema é a longo prazo, mas nós temos que dar o primeiro passo. A Sanepar destacou o apoio total pela causa. O Fosabita esclareceu como tem sido o trabalho de amparo às famílias. Das 80 brigadas hoje, 28 são especificamente de transferência de áreas alagadas. Já o Corpo de Bombeiros falou sobre a importância do plano de contingência atualizado, no mapeamento dos pontos alagados e o acompanhamento. Após a apresentação, o relatório foi lido durante a sessão ordinária. A comissão enfatizou ainda que o acompanhamento da Câmara continua. Nós estamos prontos para trabalhar, prontos para fazer aquilo que é necessário para colocar um ponto final. E falar em ponto final no alagamento, nós sabemos que demora, porque o trabalho começou, o pontapé, podemos dizer assim, foi dado. 30 milhões, nós sabemos que é um bom dinheiro, porém, não resolve o alagamento do nosso município. Vai depender muito de trabalho, dedicação, seriedade. Nós citamos aqui todos os órgãos competentes, mas o maior órgão necessário na nossa cidade é a população, a conscientização dos alagamentos, é a conscientização da limpeza das ruas, limpeza de casa, que isso é muito importante. Nós fazemos o trabalho e eles colaborando vai fazer então que essa situação negativa da nossa cidade venha ter um fim. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco tem mais giro na Câmara para você. A gente vai falar a respeito da Semana do Ciclista e também de Outubro Rosa. Com o Portal da Transparência você pode acompanhar todos os editais e contratos da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Agora você não perde nenhum detalhe e fica sabendo tudo o que acontece. O melhor é que você pode conferir de onde estiver utilizando o seu celular, tablet, computador ou então o notebook. Veja como é fácil. Primeiro acesse fozdoiguaçu.pr.leg.br e clique em Portal da Transparência. Na página principal você pode escolher o que deseja saber. É bem simples e rápido. Na aba Administração basta clicar em Avisos e Editais de Licitações. Aqui constam todas as informações desde o número da licitação aos requisitos e valor máximo. Já para saber quais são os contratos vigentes, valores e outras informações também usando a aba Administração, clique em Contratos e Aditivos. O Portal da Transparência é simples e fácil de consultar para você acompanhar tudo de perto. Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. As contas do Legislativo iguaçuense a um clique. Com o Portal da Transparência você fica por dentro de todas as diárias da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Quanto foi gasto com viagens, hospedagens, cursos e o melhor é que você pode acompanhar de qualquer celular, tablet ou mesmo computador. Quer ver como é fácil? Primeiro acesse o site oficial da Câmara, fozdoiguaçu.pr.leg.br e clique em Portal da Transparência. Nesta primeira página você pode escolher o que deseja saber. É bem simples e rápido. Basta clicar em Diárias e Despesas com Locomoção. Você pode filtrar por nome e data. Aqui constam informações sobre quanto tempo o vereador ou servidor permaneceu fora, qual foi o motivo, tipo de locomoção, diárias e valor total gasto. O Portal da Transparência é simples e fácil de consultar, para você acompanhar tudo de perto. Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. As contas do Legislativo iguaçuense a um clique. Pelo Portal da Transparência agora você pode fazer o acompanhamento do mandato dos vereadores da Câmara de Foz do Iguaçu. Agora você não perde nenhum detalhe e fica por dentro de tudo o que está acontecendo. O melhor é que você pode acessar tudo pelo seu celular, tablet, notebook ou então pela tela do computador. É bem fácil. Primeiro acesse o site oficial da Câmara, fozdoiguaçu.br.leg.br e clique em Portal da Transparência. Nesta primeira página você pode escolher o que deseja saber. É bem simples e rápido. Na aba Conselho de Ética, basta clicar em Acompanhamento do Mandato Parlamentar. Aqui constam informações como cargos e funções, presenças e faltas, projetos, proposições e pronunciamentos. O Portal da Transparência é simples e fácil de consultar, para você acompanhar tudo de perto. Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. As contas do Legislativo iguaçuense a um clique. Estamos de volta com o Giro na Câmara e agora vamos falar a respeito de uma proposta do vereador João Miranda. A ideia é instituir no calendário de eventos do município a Semana da Conscientização e Proteção ao Ciclista. A proteção ao ciclista é o propósito de um projeto de lei apresentado pelo vereador João Miranda e aprovado pela Casa de Leis. A ideia do parlamentar é instituir no calendário de eventos oficiais do município a Semana de Conscientização da Proteção ao Ciclista. Como nós temos um aumento bastante grande dos ciclistas na nossa cidade, é uma preocupação grande. Tem pessoas que utilizam para o trabalho, tem pessoas que utilizam para o esporte e tem pessoas que usam para o lazer em família. Então por isso é a nossa preocupação com relação a esse projeto que hoje foi sancionado, foi aprovado aqui e vai para que o prefeito possa sancionar esse projeto a Semana do Ciclista em Foz do Iguaçu. Caso o projeto seja sancionado pelo prefeito, a Semana de Conscientização deverá ocorrer anualmente, sempre do dia 18 até 25 de setembro. Esse espaço já tem um desmembramento que é o dia, que é a Semana de Conscientização ao Trânsito no Brasil. Então já incluímos junto, para não ter uma outra data, mas que seja realmente incluído, que foi incluído e vai ser incluído no calendário do município de Foz do Iguaçu. E para encerrar a edição de hoje, vamos falar de Outubro Rosa. As voluntárias do Outubro Rosa, um toque pela vida, estiveram aqui no Legislativo para um convite especial. Confira mais a respeito dessa programação aqui na cidade. Voluntárias da campanha Outubro Rosa, um toque pela vida, estiveram na Câmara de Vereadores para fazer um convite especial aos parlamentares e ao público presente. Isso para que participem das atividades promovidas em prol da causa. A programação do Outubro Rosa se estende ao longo do mês e inclui atividades como caminhadas de rua, palestras, shows, teatro e também a arrecadação de alimentos e dinheiro por meio dessas atividades. Esse recurso será investido para a compra de poltronas para acompanhantes nos departamentos de Oncologia do Hospital Costa Cavalcante, aqui em Foz. A vereadora Nancy Rafainha Andriola, uma das pioneiras da campanha na cidade, destacou a importância da ação pela conscientização de todos. É uma maneira de combater, de fazerem que as pessoas se conscientizem, que se preocupem, que façam o autoexame, que busquem o seu médico, o que vá até o posto de saúde, buscar informação. E a cautela, a cautela é muito melhor porque você pode se salvar ainda com uma consulta e com um exame. É um trabalho que a gente já faz há muitos anos. Eu fiquei oito anos na frente da Provopar e a nossa equipe toda trabalhou muito com exposição, com passeata, com, enfim, tudo que pudesse levar para as escolas, para as empresas. Era um grupo muito grande de colaboradores, tanto do exército, tanto da marinha, tanto da prefeitura, quanto todos os órgãos se misturavam, tudo para poder levar que todas as mulheres se conscientizassem e os homens também. A Cristiane é advogada e uma das voluntárias da campanha. Ela falou mais a respeito da programação e também estendeu o convite. A gente está com essa campanha, o Toque pela Vida, que é outubro rosa, em prol, né, para contribuir contra o câncer, né, para ajudar as pessoas. Nós teremos uma palestra no Bubas, no dia 5 do 10, das 14 às 17, com a doutora Vilma, uma médica convidada pela Unila. Essa palestra não tem custo e o público é geral. Aí, dia 6 do 10, a gente vai ter uma caminhada, saindo do Colégio Bartolomeu Mitre até a feirinha da JK. Aqui a gente está pedindo um quilo de alimentos. Aí nós teremos, dia 25 de outubro, um baile, um jantar com baile. Será realizado na Quinta das Marias, custo de 130 reais, com rolha livre, e é também a família toda convidada. Esses convites a gente está divulgando no Facebook, no Instagram e várias entidades de Fausto Gossô. Aí quem tiver interesse, é só procurar lá o tubo rosa que vai encontrar alguma coisa e alguém para vender um convite desse. Convidamos a todos, família em geral, não só mulheres, para nos unirmos e participarmos, né, disso, dessa campanha tão importante, né, para todos, não só para as mulheres, né. Porque ninguém está livre de ter uma doença assim, né. Então convidamos a todos. E com essa notícia a gente se despede. O giro na Câmara de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todas as reportagens e também acessar os atos do Poder Legislativo. Pelo site, fozdoiguaçu.pr.leg.br, ou então por meio de nossas redes sociais oficiais. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.